olá mais um vídeo no canal você que está inscrito no meu canal se você gostar compartilhe o vídeo você que não ativou o sininho ainda ativa você vai receber todo o nosso material e você que não se inscreveu ainda se inscreva porque vai ter novidade o corte do neymar eu vou descolorir o cabelo dele na parte superior vou fazer na parte superior inferior um degradê e vou fazer aquele v do neymar acho que todos conhecem o corte do neymar agora ele pintou o cabelo de escuro mas é o primeiro corte que ele fez agora na copa tá bom pessoal vamos lá começar E aí Com certeza você não é um homem Quando for fazer depilação em você Quis Nem sabia Raspar Não, foi fora Eu vou fazer depilação Eu vou fazer depilação É um monte de buraquinho Tem quantos buraquinhos Ai Agora estou passando Um pote descolorante com água oxigenada De 20 volumes E vou descolorir Depois eu vou matizar E fazer o corte E fazer o corte E fazer o corte Tomia E fizeram E fizeram E fiz! Eu vou levantar E fizeram E fizeram E fizeram E fizeram Agora é só esperar descoloreir Vamos lá, continuou o corte Eu estou descolorindo o cabelo dele Eu quero fazer o corte do Neymar Já está quase no ponto Então vou trabalhar o ponto 1 aqui Ponto 1, ponto 2, ponto 3 E vou disfarçar, depois eu finalizo a parte superior Estou passando o Pente 1 Um pouco acima do Ossosim Ocipital Estou trabalhando o ponto 1 Agora vou seguir no ponto 2 É o segundo ponto da cabeça Eu gosto de fazer seguindo os pontos Para depois não se perder Você e barbeiro que quer seguir os pontos É muito bom Você começa na nuca E vai seguindo Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 Vai até o 9 Aí você não se perde no corte Agora do outro lado Terceiro ponto Estou usando o Pente 1 Agora eu vou usar o 2 Abaixa um pouco mais Estou usando o 2 Estou usando o Pente 1 Agora eu vou usar o Pente 1 Agora eu vou usar o Pente 1 E aí Sobre o Pente 1 Agora eu vou passar a 1,5 para tirar essa marca, essa marca que ficou, essa marquinha que ficou aqui, abaixo um pouco da cabeça, e outro lado. É isso aí, já cortei a parte inferior, aí falta a parte de cima que está descolorindo, só que já está no ponto. Olha só que interessante pessoal, agora eu vou tirar e vou lavar para eu fazer a matização. Uau! Agora eu vou matizar. Agora eu vou tirar. Tchau. 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 na nuca na nuca na nuca puxa a alavanca abaixa assim um pouquinho na nuca na nuca na nuca Agora eu coloquei a 1,5 Não, desculpa A 0,5 Tirei a 0,5 Finalizar agora E fazer a risca Vou repassar todo o corte Na parte inferior Eu vou repassar todo o corte Agora eu vou fazer com essa máquina Detalhe Quietinho Não, desculpa Não, desculpa Não, desculpa Não, desculpa Vamos lá. Agora eu vou finalizar com a navalha Abaixa a cabeça Amém Abaixa bem reto Amém 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 Limpando todo o pescoço dele, tirando o excesso de pelos, é isso ai, fica bem retinho assim. Terminando aqui, eu já vou fazer a frontal, o modelo está mexendo bastante, é isso ai garoto, limpei toda a nuca, agora eu vou fazer a frontal. Depois eu vou secar o cabelo dele, fazer uma escova, fazer o penteado do Neymar. Olha para mim, olha bem retinho. Tirando esse excesso de pelo aqui na frontal. Aqui eu faço uma curva, o canto de trás da gilete. Faço uma curvinha, dou uma limpada boa. Mais uma vez, vou passar um pouquinho de produto para amolecer. Aqui eu vou fazer uma linha reta na costeleta. Para dar uma limpada, olha lá. Agora do lado direito, eu uso a ponta da gilete. para fazer a curvinha. E assim, olha lá. Esse lado sempre usa na ponta da gilete. Pronto. Agora eu vou secar o cabelo dele. Vou secar, pegar um secador. Vou tirar aqui, espera ai. Em queira? Tchau, tchau. 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 Olha para mim. Aí está o pote do Neymar. Tchau. 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 Tchau.